Abre a boca e beija os olhos Abre a boca e beija os olhos Que eu quero te beijar Com a boca bem aberta e beija os mãos Abre a boca e beija os olhos O beijo é o vovô que amizade fabricou A sonhar, por isso o beijo tem o seu valor Beijar é ter um sonho de amor Abre a boca e beija os olhos Abre a boca e beija os olhos Que eu quero te beijar Com a boca bem aberta e beija os mãos O que eu sei? Direitinho ao coração Roupei um beijo teu Só porque eu não sabia O sabor Depois estou arrependido Eu chorei, perdoa o amor O beijo que eu roubei Abre a boca e beija os olhos Abre a boca e beija os olhos Abre a boca e feche os olhos E eu quero te beijar Com a boca bem aberta os beijos Porque eu sei direitinho ao coração